Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, menores. Hoje vamos conhecer a história de nosso amigo Esriquiel. Ele tem 9 anos e vive com sua avó, Hipólita Barrios, na bella comunidade carífona de Corozal. Corozal está ubicada na costa caribe de Honduras, na cidade de La Ceiba. Ele tem uma extensão territorial de 5 quilômetros quadrados, onde vivem 3,800 pessoas. Por as maçadas, Esriquiel ajuda a sua avó com a limpeza de yuca e depois sai a pescar ao rio. Que genial! Desde a playa, é comum ver a os pescadores que chegam do mar com seu produto fresco. Uma parte dos mariscos que traem são para a venda, a outra parte é para o consumo da família. Por isso, é comum ver a os menores esperando que seus pais regresem do mar com o sustento do dia. E tal é o caso de Esriquiel, quem desfruta das delícias que o mar trae à la cozinha. Por as tardes, se reúne com seus amigos para jogar pelota e canicas. Mas outro jogo que não pode faltar é o tronco. Um jogo que precisa de muita prática, tal como seu amigo Luís, que o pratica quase a diário. Mientras sua amiga Cecia riega os cultivos de yuca. Quando Esriquiel regresa de sembrar, é recebido por sua avó, que é muito alegre, lhe dá a bendição e lhe felicita por o trabalho realizado. Esriquiel cada dia vai crescendo e agora vai só ao monte. E quando trabalha, lembra o que sua avó e seu tio lhe dão ensinado. De essa maneira, é que Esriquiel se prepara para a transição de niño a jovem adulto. Os filhos garífunas seguimos o modelo que nos ensinan em casa os pais, nos ensinan o valor do trabalho. E enquanto trabalhamos com eles, nossa relação se faz mais forte e nossos avóis nos impulsam para seguir trabalhando. Também realizamos práticas como canalitear para ir de pesca e colaborar com os cuidados de los siembres, em nossas casas. Más que uma tarefa, se convierte em parte de nós. Sabe por quê? Porque nos ensinan a importância de ouvir a quem nos guia ou ouça. Também nos ensinan a ser honestos, obedientes, amables, sociables e reconhecer todas as nossas habilidades e as habilidades que há em outros também. Porque sempre as pequenas coisas feitas e compartilhas com amor são as que se quedam com nós. Sempre lembra, o verdadeiro valor está em o que somos. Todo isto acontece em nossa cálida comunidade de Corozal, onde a perseverança, o trabalho, o calor de nossa gente, a força de nossos jovens e a alegria de nossos filhos se construíram diariamente. Obrigado. 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 Obrigado.